Provar e ver. História de hoje. Passos de fé. Olá, meu nome é Charles. E eu sou Lara. Nós somos misioneros adventistas. Sin embargo, até o ano 2018, eu era abogado e Lara durante 12 anos foi quinesióloga e tinha uma clínica no sul do Brasil. Eu sempre tive no coração o deseo de ser misionera, mas Charles estava um pouco reacio ao respeito. Então eu orei muito e, graças a Deus, o Espírito Santo tocou o coração para que aceitasse o chamado. Fomos convidados por Adventist Frontier Missions, que é uma agência adventista de misiones, por lo que fomos servir ao outro lado do planeta, em uma pequena isla chamada Papua-Nueva-Guinea, onde trabalhamos ao interior da isla com a tribo de Gogodalas, que são ex-caníbales. En Papua-Nueva-Guinea, tivemos muitas histórias fantásticas, mas a que mais nos marcou foi a história de Adi, um nativo cujo filho foi mordido por uma serpiente negra. Papua-Nueva-Guinea, assim como sua vizinha, é um lugar cheio de animais venenosos, e a serpiente negra, ou Papua-Nueva-Nueva-Guinea, é um dos mais venenosos do planeta. Esta serpiente negra asusta a todos os lugareños. Me lembro bem do dia que isto aconteceu. Adi e eu estávamos trabalhando ao redor da nossa casa cortando o pasto, quando vimos um alboroto em meio dos árboles que estavam em direção ao poblado onde viviam. Eu vi de lejos a esposa de Adi, correndo com o filho em seus braços, já estava desmaiado, quase sem vida. E ao aproximar-se a nós, nos sorprendimos ao saber que não havia a onde ir em busca de socorro. Nosso piloto de barco não estava ali naquele dia. Não havia a quem pedirle ajuda. E a nossa única e primeira alternativa foi orar pedindo a intercessão de Deus na vida daquele filho. Eu pedi permissão aos pais e tomei o filho em meus braços, e pedi por favor a Jesus que salvara ao filho de Adi. E durante toda aquela noite pedimos que Jesus operasse um milagro na vida do filho. Ao outro dia da manhã, Adi vindo a trabalhar. Como de costumbre, me saludou, tomou suas ferramentas para começar a cortar o pasto, e eu não sabia que perguntar, porque tinha quase a certeza de que o filho havia morto, aunque havia orado com fé a Jesus. Quando lhe pergunté a Adi, abriu uma sonrisa e disse, Charles, ayer pedimos ajuda a Deus, não há de que preocupar. Meu filho já está bem, incluso anda jogando com outros filhos. Essa foi, sem dúvida, uma das experiências mais incríveis que tivemos, e por a graça de Deus, aquele filho foi salvado por Jesus. Para diga-nos que é tope-la, 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 tope-la e-se para-la. Ao regressar ao Brasil, poderíamos ter voltado à nossa vida de antes, eu como quinesióloga e Charles como abogado, mas seria impossível depois de tudo o que vivimos. Além disso, nos apresentou a maior missão de nossas vidas quando nasceu a nossa filha Martina, que foi concebida no campo misionero e nascida aqui no Brasil. Atualmente, vivimos no sul do Brasil, onde estamos estudiando no Seminário Teológico do Instituto Adventista Paranaense e nos preparamos para servir a Deus a tempo completo. Vocês viram que a oração foi fundamental para nós, incluso antes de ir ao campo misionero, quando Lara orou incesantemente para que isso sucedesse, e aí também, em esta história e decenas de outras, quando Jesus personalmente nos salvou e salvou a nossos amigos nativos. Nosso deseo para ti e também nosso desafio é para que tu uses a oração a tua favor e em favor de outros, para que o mesmo Jesus também te salve a ti e aos que te rodeam. O trabalho realizado por os misioneros ao redor do mundo só é possível porque você, meu querido irmão, ha sido fiel a Deus em os diezmos e as ofrendas. Probar e ver. E agora, les invito a este momento especial de adoración a través de os diezmos e as ofrendas. Que Deus les bendiga.